Oi gente, aí tudo bem com vocês? Espero que sim. Então no vídeo de hoje, como muita gente me pede pra trazer aqui no canal sobre shampoos, máscaras que dão certo com cabelos que são enesados, eu vim hoje trazer aqui pra vocês, gente, o teste shampoo e condicionador Pantene, gente, que vem nessa caixinha aqui, ó. Eu comprei esse shampoo e condicionador da Black Friday, tá? Então hoje eu vou estar testando pra vocês, tá? Aqui fala que é hidratação intensa desde o primeiro uso. Então aqui já deixamos claro que o shampoo e o condicionador aqui promete uma hidratação intensa, tá? Aí aqui, ó, esse kit contém um shampoo hidratação de 400ml e um condicionador hidratação de 175ml, tá? Essa aqui é a caixinha. Eu vou abrir aqui pra tirar os produtos pra vocês, ó. Lacradinha ainda, gente, não usei, ó. Então eu vou mostrar os produtinhos pra vocês mais de perto e no vídeo de hoje a gente vai estar testando esses dois shampoos em um cabelo enesado e vamos ver o resultado que vamos obter. Tá bom, gente? Então é isso. Se você já gostou da ideia do vídeo e quer saber, vamos lá pro vídeo comigo. Bom, gente, já vim aqui pra varanda de casa pra lavar o cabelo, né, pra fazer o tratamento aqui com o shampoo e o condicionador da Pantene. Gente, eu tô olhando que é meu coelhinho, ele tá passando aqui no meu pé. Então, gente, é... Eu vim aqui, né, antes de começar os procedimentos, ler pra vocês as especificações do produto. Vim aqui pra você, gente, essa lateral aqui que tem várias especificações... várias especificações, é... os componentes, né, do produto e a forma de uso, tá? Eu vou estar deixando a foto com os componentes do produto aqui do lado, tá? E vou ler aqui agora o modo de uso. Aqui tá o modo de uso do shampoo. Aplicar sobre o cabelo úmido, massagear suavemente o couro cabeludo com a ponta dos dedos, com um movimento circular, enxaguar e repetir se necessário. Então, é... o modo de uso do shampoo é o modo normal mesmo que sempre fazemos. Agora, o modo de uso do condicionador é... É... aplique uniformemente no cabelo molhado. Após o shampoo, penteie com os dedos. Enxague bem. Então, é basicamente... É... o jeito normal que a gente sempre usa em nossos shampoos e condicionadores mesmo. Se vocês ainda tá lacradinho, vou abrir aqui junto com vocês, tá? Ó... Abrir aqui, criei minha cara. Aí, ó... Abrir aqui, gente. Vamos agora tirar da embalagem, tá? Ó... Esse daqui é o shampoo. Gente, eu já digo de passagem que é muito cheiroso. É um cheiro muito maravilhoso, gente. Tá? Eu nem abriu ainda e é um cheiro muito bom. Nossa, muito bom mesmo. E agora, o condicionador... É bem pequenininho, gente, em comparação com o shampoo, né? Olha a diferença. Então, ó... O condicionador é bem pequenininho. E é muito cheiroso, viu, gente? Ó... Três cheiroso. E tem aqui também na caixinha Pro V, tá? Dizendo o que ele tem Pro V. Então, é isso. Eu não lembro muito bem quanto que eu paguei, gente. Porque eu comprei na Black Friday, tá? Mas eu acho que eu paguei foi uns 13 ou 12 reais nesses dois juntos. Então, assim, eu achei que valia super a pena. Falei, ah, vou comprar pra testar lá pras meninas, pros meninos do canal. Então, é isso, gente. Vamos lá agora para o uso do produto. Bom, gente, já estamos aqui no tanque da minha casa. É... Aqui tá os produtinhos. E hoje eu não vou fazer nenhuma receitinha, porque... É... A gente vai ver o resultado apenas do shampoo e do condicionador. Então, não tem necessidade de fazer nenhuma receitinha, porque aqui já promete uma hidratação intensa desde o primeiro uso. Então, é isso que vamos testar hoje, tá bom? Agora eu vou fazer aqui os procedimentos de lavagem e tudo mais. E vocês vão acompanhar aí comigo. E depois a gente vai dar... É... E depois a gente vai prosseguir aí com a escova e com a prancha no cabelo. Tá bom? Então, é isso, gente. Até daqui a pouco. Gente, agora que eu me desci meu cabelo... Agora que eu me desci meu cabelo, eu vou aplicar o shampoo, tá? Vamos ver a cor e a consistência dele agora. Ó, ele é um branco perolado, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? E ele não é tão consistente não, mas é muito cheiroso. É um branco perolado, tá? Vou aplicar aqui agora, como dizia no rótulo. Na raiz, mas sujear. Então, vamos lá. Agora eu vou enchar a água. Acabei aqui de enchargar o cabelo e já digo de passagem que ele deixa o cabelo rígido sim. O shampoo deixa o cabelo rígido, tá? Como os outros shampoos normais. Agora eu vou passar o condicionador. Olha, o condicionador é um creminho normal, igual a todos mesmo. E eu vou ir aplicando em todo o cabelo. Agora que eu já massageei bastante, eu vou enxaguar, gente. Bom, gente, acabei de fazer o tratamento no meu cabelo, como vocês viram. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escovar e pranchar ele, tá? E vou mostrar aqui pra vocês como vai ser o processo. Gente, ressaltando aqui uma coisa. Quando eu passei o condicionador no cabelo, foi uma sensação tão boa. Deixa o cabelo tão macio, mas tão aliável. Tão, assim, sabe? Macio mesmo. Parece que tá pegando uma seda. Muito maravilhoso. Eu amei esse resultado do condicionador. Espero que esteja ainda, né? E é o que a gente vai ver agora. Mas só falando pra vocês que foi, assim, maravilhoso. Perfeita a sensação que eu tive quando eu apliquei aquele condicionador no cabelo. Quando eu fui enxaguar. Então, assim, o cabelo ficou super macio. Vamos ver agora. Antes de qualquer coisa, eu vou passar aqui o protetor térmico, né, gente? Que é super importante. Vou passar o protetor térmico e depois desembarassar o cabelo. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de protetor térmico que eu passo. Eu passo bem pouquinho mesmo. Porque... Não tem necessidade, né, gente? Não tá passando muito, não. Gente, desembarassei aqui. E, gente, já digo pra vocês, viu? Parece que eu fiz uma hidratação tão intensa. Mas tão intensa. Ele tá muito macio, gente. Tá macio, macio, macio. Não foi difícil pra eu desembarassar ele. Foi muito facinho desembarassar. Tá? E tá macio demais, sabe? Parece que eu fiz aquela hidratação que eu não fazia há anos. Porque tá muito macio, gente. Realmente surpreendente, viu? Então, assim, eu já gostei. Eu acho que, assim, cumpre o que promete sobre a hidratação intensiva desde o primeiro uso. Na minha opinião, cumpre, gente. No que eu estou sentindo aqui em relação ao meu cabelo, cumpre. Agora eu vou tá secando ele com a escova. E depois eu vou vim com a prancha. Tá? Então é isso. Vocês vão acompanhar comigo. Porque eu tô louca pra ver o resultado final desse cabelo. Finalizado. Vamos ver como que vai ficar, né, gente? Então é isso. Vamos lá. Gente, então eu acabei aqui. Agora eu descovou o cabelo. E, gente, o cabelo tá uma maciez que vocês não têm noção, gente. Tá muito macio. Eu olho pra cá porque o espelho tá bem aqui na minha frente, tá? O cabelo tá muito macio, gente. Não, foi muito facinho pra escovar ele. Porque a maciez que tá o cabelo, sério. Não parece, gente, que é apenas uma lavagem com shampoo e condicionador. Parece realmente que você fez uma hidratação muito da boa no seu cabelo. Sim, eu não tô acreditando no resultado, assim, só o cabelo escovado, a maciez que tá o meu cabelo. Eu não tô acreditando que isso aqui foi só um shampoo e um condicionador. Eu, com certeza, por mais que seja caro, é caro. Eu vou comprar outras vezes. Porque o resultado desses aqui, gente, você consegue só com uma hidratação, tipo, muito boa. Muito da boa. Assim, tá brilhoso. Não tá pesado o cabelo. Tá leve. Tá liso. Então, assim... Tá macio. Tá hidratado. Então, assim, gente, pra você que é enesada, é liberado, tá? Fica maravilhoso. E pra você também que não é enesada, também é muito bom, né, essa proposta. Porque você faz uma lavagem com shampoo e condicionador normal do cotidiano. E o seu cabelo já fica super hidratado, super brilhoso, como se você tivesse feito um tratamento magnífico. Então, isso aí é bom pra qualquer tipo de pessoa, pra qualquer tipo de cabelo. Então, gente, aqui a minha opinião pra vocês é que é muito bom e que cumpre, sim, com o que promete da hidratação intensiva. Porque o meu cabelo tá macio. Tá muito cheiroso. Então, é isso, gente. Agora eu vou pranchar aqui pra gente ver realmente o resultado final. E daqui a pouco eu volto. Vocês vão acompanhar um pouquinho aí, dar uma aceleradinha, né? E é isso. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês com o resultado final, beleza? Beleza! Bom, gente, acabei agora aqui de pranchar meu cabelo. E olha esse resultado, gente. Que cabelo brilhoso. Olha esse brilho. Tipo, gente, tá muito maravilhoso. Tá bem soltinho. Tá bem lisinho. Sim, parece que eu fiz uma progressiva caseira. De tão bom que tá. De tão lindo. Olha só, gente, esse brilho. Olha esse brilho. Meu cabelo tá super macio, hidratado. Então, assim, gente, vale super a pena. Vale super, super. Esse aí foi o resultado, né? Do cabelo pranchado, do cabelo finalizado pra vocês. Eu vou mostrar o cabelo atrás, porque eu sei que vocês gostam de ver, tá? Eu indico muito pra vocês esse kit de condicionador e shampoo, tá? Porque é muito bom pro cabelo. Realmente hidrata. Fica maravilhoso. Você faz uma lavagem com esse shampoo, com esse condicionador como eu fiz hoje. Seca o seu cabelo, escova, prancha e fica maravilhoso. Como se você tivesse acabado de sair do salão. Então, assim, eu gostei muito do resultado, gente. Meu cabelo tá muito bom. Tempos que eu não vi ele assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like aqui pra mim. Digam aqui nos comentários pra mim se vocês também gostam desse kit de shampoo e condicionador da Pantene, tá? Não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E deixe aqui nos comentários também a sua opinião sobre o que você achou desse resultado maravilhoso aqui que eu tive, tá, gente? E também me siga no Instagram que tá aparecendo aqui pra vocês. E é isso. Tchau, tchau. Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.